Nós estávamos falando inicialmente a respeito do número de brasileiros que estão fora do país. O senhor já havia dado a informação de que há aproximadamente 5 mil brasileiros no total que estavam fora. Desses 5 mil, 3 mil já teriam voltado para casa, certo? E que grande parte deles está em Portugal. Nós ainda temos brasileiros no exterior cerca de 6 mil, um pouco mais. Então os 3 mil já repatriados são além desse número. Então nós começamos, na verdade, com quase 10 mil. E já conseguimos trazer cerca de 3 mil, estamos com cerca de 6 mil e tantos, cerca de 6.700 que ainda precisam voltar e estamos trabalhando por todos eles. Ministro, até em relação a essa repatriação dos brasileiros que estão em outros países, até acho que muita gente tem curiosidade, inclusive os familiares. Chegando aqui no Brasil, qual deve ser o procedimento? O que deve ser feito? Essas pessoas ficarão em quarentena, em isolamento? Terão algum acompanhamento específico? Claro, aí vai depender da orientação das autoridades sanitárias, Ministérios da Saúde, Anvisa, no momento da chegada. É claro que essas orientações são dadas ali no momento. As pessoas já conhecem, tem um teste positivo, evidentemente, a pessoa fica em isolamento e assim por diante. Mas a nossa preocupação, sobretudo, é ajudar a colocar os brasileiros que estão em dificuldade no exterior, aqui no Brasil, no aeroporto. E a partir da chegada no aeroporto, aí todos esses procedimentos são basicamente administrados pelas autoridades sanitárias. O que a gente observa também, ministro, é que, por exemplo, muitos desses brasileiros foram à viagem a passeio. E aí tinha ali um pacote com hotel, com todo o serviço, e tiveram de ficar fora do Brasil, e compreende-se, claro, evidentemente, o motivo, mas tiveram de ficar fora do Brasil. De que maneira é oferecida uma assistência? Como que é a relação aqui do Ministério, das relações exteriores, com os outros países? É diretamente com cada governo, ou essas pessoas precisam procurar os seus direitos, de repente, direto com companhia, ou com os próprios hotéis? Qual que é a assistência do Ministério com essas pessoas? Tá, são muitos casos diferentes, né? Com governos, nós estamos negociando aqueles países que restringiram voos, por exemplo. Vou dar o exemplo do Marrocos, que é um bom exemplo, vocês mencionaram que ontem nós, inclusive, para motivar todas as pessoas em todos os países, destacamos muito o sucesso que nós já tivemos em trazer as pessoas do Marrocos. Então, lá, foi necessária uma negociação presente e estender o prazo que o governo marroquino tinha estabelecido para fechar o seu espaço aéreo. Nós não tínhamos conseguido o voo que os queridos brasileiros, dentro do prazo que eles tinham dado, conseguimos negociar, e eles estenderam o prazo. Então, para dar um exemplo das negociações diretamente com o país, né? Nós estamos também tratando com as companhias aéreas brasileiras, que tem operação no Brasil, então, Latam, Gol, Avianca, TAP, Azul, todas elas de diferentes maneiras para buscar brasileiros que já tinham, às vezes, passagem nessas companhias, os voos foram cancelados, em outros casos, voos específicos para buscar brasileiros. Então, isso é outra frente muito importante, aí, com muita ajuda do Ministério do Turismo, da Embratur, e as companhias estão muito mobilizadas e dando uma grande contribuição. Essa é uma segunda situação. E essas dificuldades que os brasileiros estão tendo com hotéis, às vezes, que já não permitindo que eles fiquem, esse tipo de coisa, é claro que a gente não pode negociar diretamente, é difícil com os hotéis, mas, então, os consulares e embaixadas podem, digamos, orientar, dar algum tipo de assistência, mas por isso é que é tão urgente a gente, realmente, trazer as pessoas de volta para o Brasil, pela dificuldade, sobretudo, onde eles se encontram de não ter onde ficar, né? Então, esses casos nos preocupam muito, muito especialmente, né? Em alguns casos, nós temos a capacidade de assistência consular, mas isso é limitado, né? Já não tem como manter, digamos, indefinidamente as pessoas, mesmo porque, até se a gente pudesse, por hipótese, custear, digamos, o hotel para todas as pessoas, e, em muitos casos, os hotéis não querem mais que as pessoas fiquem, né? Querem fechar, querem não ter mais hóspedes. Então, por isso, a urgência, né? Então, são essas várias frentes, cada uma de uma maneira, uma geometria aí variável em cada país, mas nós estamos atuando em todas essas frentes e algumas outras, né? Ministro, nosso analista de política, o Caio Junqueira, tem uma pergunta para você. Pois não. Oi, ministro. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem. Ministro, dá para ter uma previsão desses 6 mil brasileiros? Com qual prazo que vocês trabalham? Qual a estimativa de vocês para todos já estarem em solo brasileiro? Olha, a gente dá uma estimativa, né? Nós estamos trabalhando para que tudo seja o mais rápido possível. A gente sabe a angústia que as pessoas estão vivendo, as condições difíceis, né? Então, é difícil de dar um prazo, porque isso depende, muitas vezes, dessa mobilização das companhias aéreas, que estão ajudando muito, mas que também têm uma capacidade operacional que, muitas vezes, é limitada, né? Depende da negociação com, às vezes, com outras, por exemplo, companhias marítimas, né? Para dar um exemplo também, um navio com 700 brasileiros a bordo aportou em Lisboa, desses 700 nós já conseguimos solução de repatriamento de 500, faltam os restantes. Isso depende de uma negociação, no caso, por exemplo, com a companhia marítima, para ver se ela tem a obrigação de, por exemplo, trazer as pessoas nesse caso. Então, a gente gostaria que, né, poder dizer, olha, hoje a gente vai conseguir a solução para todos. Mas queremos que seja o mais rápido possível, realmente, compartilhamos aí dessa angústia que as pessoas estão vivendo lá e as famílias aqui. Ministro, aqui é Kenzô, do Estúdio de Brasília. Ministro, eu gostaria de saber se existe algum país, ministro, onde há o maior número de brasileiros para serem repatriados e como vocês estão estudando fazer a repatriação desses brasileiros? Vocês têm esse levantamento? Pois não. Bom, no momento é Portugal, onde nós temos faltando mais ou menos 2 mil brasileiros para repatriar. Aí, basicamente, negociação com várias companhias aéreas, já foram repatriados quase 1.500 em voos nesses últimos dias. Cada dia tem voos aí chegando e trazendo mais brasileiros de Portugal, é onde há, no momento, maior quantidade. Ministro, agora aqui também de Brasília, Brasília Rodrigues, eu gostaria de saber se existe algum país onde o consulado brasileiro está fechado. Isso porque a gente tem recebido denúncias, reclamações de brasileiros que estão lá fora. Há algum país em que o consulado brasileiro esteja fechado ou está funcionando bem em todos os países? Obrigado por você perguntar, porque isso é importante esclarecer. Todos os consulados, todos os embaixados do Brasil estão funcionando. Em alguns casos, tem que fechar pelas normas locais. Países que não permitem mais que os prédios, onde os casos são localizados, os consulados, às vezes, abram. Os países estão exigindo que as pessoas fiquem em casa, muitas vezes restringindo, inclusive, a circulação na rua, com bloqueios, com toque de recolher. Então, os casos onde a pessoa bate na porta e o consulado está fechado é por restrição local, das autoridades locais. Mas isso não quer dizer que os consulados, os embaixados não estejam trabalhando. Muito pelo contrário. Estão trabalhando nos regimes que se aplicam em cada caso, de teletrabalho, em plantão, ou como seja, e ajudando a negociar esse tema das companhias, avaliando, reunindo as informações, que é fundamental. A gente tem que saber onde estão, quais são os brasileiros, orientá-los. Mas por isso é que é importante também que as pessoas, e que a gente tem insistido, fiquem atentas às nossas redes sociais, que é a melhor maneira da gente manter a informação permanentemente atualizada, de quando vai ter voos de repartiação, etc. Mas eu queria garantir, tanto nós aqui, esse grupo que nós formamos, tem dezenas de pessoas, acho que umas 80 pessoas estão trabalhando nisso direto, mas o Ministério todo, os 1.500 diplomatas brasileiros, os outros funcionários do serviço exterior, tanto em Brasília quanto ao redor do mundo, todos estão trabalhando, de alguma maneira, pelo retorno dos brasileiros. Então, algumas embaixadas conciladas podem não estar fisicamente abertas, mas todos estão abertos, de alguma maneira. Tem também a questão, às vezes, as pessoas telefonam, os telefones estão, as linhas estão totalmente congestionadas, muitas vezes, a pessoa não consegue falar nas primeiras tentativas. Mas, queria deixar claríssimo, a gente está totalmente disponível e trabalhando incessantemente. Mas, por isso, também é importante que as pessoas passam a chegar as informações sobre onde estão, sobre a situação que estão vivendo, para a gente poder continuar mapeando isso e resolvendo todas as situações. Está certo, ministro. Eu queria só fazer mais uma pergunta. Pois não. Só um instante, ministro. A gente está ao vivo agora aqui na CNN Brasil e a gente tem uma notícia de última hora. Eu peço para que o senhor aguarde essa ligação só um minuto para a gente dar uma notícia de última hora que acaba de chegar na nossa redação. Vamos aproveitar, então, que o ministro, Néstor Araújo, está com a gente. Ministro, o quanto essa decisão do COE impacta aqui também para o Brasil? É, vamos ter que avaliar. É uma decisão que já se vinha especulando e agora vamos avaliar os impactos disso. Teremos que pensar. Eu acho que o mundo todo está mobilizado contra o vírus e isso será certamente compreendido dentro dessa situação extraordinária que está se vivendo. Mas continuamos com essa prioridade aqui do governo todo, claro, de combater a propagação do vírus. No nosso caso, no Tabaraty, claro, especialmente de fazer os brasileiros de volta. Mas eu acho que isso faz parte desse quadro realmente inédito que está se vivendo no Brasil. O que queremos é saúde para todos. Primeiro que todos nós estejamos com saúde para que possamos tocar em frente e seguir com todas as programações. Ministro, eu gostaria... Elisa, falando agora, eu gostaria de acrescentar aqui uma pergunta. Aproveitando que nós estamos aqui em um domingo e imaginamos que boa parte das famílias estejam dentro de casa, seguras e até assistindo a programação aqui da CNN Brasil, Suponhamos que uma família tenha um parente, um filho, uma tia, alguém fora do país. De que maneira a família aqui no Brasil pode ajudar nesse processo de trazer esse brasileiro de volta ou, na verdade, nem há o que ser feito? É realmente uma missão aí do Ministério junto com os outros países? O fundamental é nós sabermos onde a pessoa está e em que condições e termos um telefone de contato com essa pessoa. Então, o ideal é a família procurar o Itamaraty aqui, a nossa central, esse grupo de crise, nos telefones que estão no site do Itamaraty, dependendo da região onde está a pessoa, ligar e dar os dados para contato com a pessoa. Porque aí nós conseguimos colocar essa pessoa nas listas e contactá-la, para ver a disponibilidade de voos, informar da disponibilidade de voos e esse tipo de coisa. E depois também ficar acompanhando, através das nossas redes, também onde vai ter voo, onde vai ter repatriação. Então, o ideal é comunicar imediatamente a nossa central aqui, nós vamos conferir se essa pessoa já está contactada no local, pelos consulados, já está localizada, já está dentro das listas de repatriação. Ministro, até eu gostaria de reforçar aqui para o nosso telespectador, o pessoal de casa que acabou de ligar aqui na Sirene Brasil, que o COE, Comitê Olímpico Internacional, admite adiar, então, os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, que seria realizado entre os meses de julho e agosto, até depois de um forte apelo por todos os atletas, por também o cancelamento de alguns eventos pré-olímpicos em vários países que foram atingidos pelo coronavírus. Então, a gente está reforçando a informação que o COE já admite adiar os Jogos Olímpicos e, por uma determinação, por uma regra, os Jogos podem ser adiados até o ano de 2020. Se passar desse prazo, aí os Jogos vão ter que ser realizados depois de um prazo de dois anos. Então, a gente está reforçando a informação aqui, ao vivo, na Sirene Brasil, para você ficar muito bem informado. Ministro, aproveitando, Elisa falando aqui novamente, se o senhor já tiver citado e, de repente, eu tiver perdido essa informação, desculpe, mas qual que é o país que tem, neste momento, mais brasileiros tentando voltar aqui para o Brasil? É Portugal. Portugal tem mais brasileiros, ainda dois mil brasileiros ainda faltando voltar para o Brasil. mas, de lá, em Portugal, já conseguimos trazer essa aqui de 1.500. Perfeito, obrigada. E até, ministro, um pouquinho antes da gente dar essa informação, essa notícia de última hora que o COE admite, né, já adiar os Jogos Olímpicos, o Kenzo Matida, nosso âncora lá em Brasília, tinha uma pergunta. Kenzo? Então, Cássio, eu gostaria de saber do ministro em relação aos brasileiros que estão na Itália. se o governo brasileiro tem alguma informação sobre esses brasileiros, como eles estão, se eles estão querendo ser repatriados, qual a situação dos brasileiros na Itália, que a gente sabe que a gente tem noticiado frequentemente aqui na CNN Brasil, que a Itália é o país que enfrenta o pior momento nessa situação do enfrentamento ao coronavírus. Ministro? É, não, certamente é um país proporcionalmente mais atingido, né, e está com, se eu entendo, né, com quarentena total no país inteiro. Então, os brasileiros estão lá, estão cumprindo essas determinações todas, e nós não temos, assim, notícia que tenha chegado brasileiros que estejam em dificuldades para retornar ao Brasil nesse momento, e querendo e não podendo. Então, nós estamos totalmente abertos a ver situações e contribuir para isso na medida que for possível. mas, então, Itália no momento não, apesar, claro, de ser um país tão atingido pelo vírus, não é um país onde haja uma concentração muito grande de brasileiros querendo algum tipo de assistência na repatriação. Isso tem se dado mais desses países onde houve muitos voos cancelados, onde as pessoas estão tendo esse problema de não poder ficar em hotéis, etc. Então, aos brasileiros que estão na Itália, assim como em qualquer lugar, nós recomendamos que sigam estritamente as orientações do governo local, as determinações que estão sendo tomadas em cada caso, e que nos procurem, que tiverem alguma dificuldade desse tipo de precisar votar, e estão encontrando uma dificuldade, que tentem, claro, sempre primeiro com o consulado, embaixado local, mas se houver essas dificuldades que eu expliquei, pelo congestionamento de linhas, esse tipo de coisa, que liguem aqui para esses números de atendimento, ou que liguem direto, como é que se quiser, para esses números de atendimento da nossa central aqui, que informem a sua situação, e isso tudo entrará no nosso mapa. Ministro, por favor, agora veio aqui uma dúvida, eu não sei se o Ministério de Relações Exteriores já tem esse dado, até porque são muitos brasileiros, mas vocês têm uma estimativa, por exemplo, a maior parte dos brasileiros que estão fora do Brasil tem mais de 60 anos, fazem parte de um grupo de risco, ou são mais jovens, existe já esse levantamento de informação, ainda não? Não, nós não temos sistematizado, assim, por faixa etária, por grupo de risco, não. Então, nós temos o grado, sempre que possível, quando há algum tipo de, quando a gente pode interferir, digamos, a preferência de pessoas que entrarão, não entrarão nos voos, recomendar que sejam pessoas de risco, portanto, mais idosas, e famílias com crianças, que sempre têm situação particular. Eu vou passar para a Basílio. Mas isso também depende muito de caso a caso, e de toda forma, nós, como reitero sempre, temos o compromisso de ajudar a trazer todos os brasileiros, independente de ser do grupo de risco ou não, é claro que o ideal é que as pessoas do grupo de risco tenham esse tipo de tratamento especial. Mas, independente do grupo, o nosso compromisso é o mesmo. Kenzo, por favor, quer fazer mais uma pergunta? Vamos lá, eu tenho uma pergunta, mas antes de mim eu passo a voz para a Basília. Pois não, Basília? Ministro, está aí no nosso radar uma reunião prevista do G20 para esta semana. Isso está mantido no calendário? O Brasil participa? Vai ser por meio de videoconferência? E quais os assuntos vocês vão tratar? Sim, a presidência atual do G20, que é a Arábia Saudita, manifestou que quer fazer uma videoconferência dos chefes de Estado do G20, realmente, esta semana. Nós consideramos que seria muito útil ter uma discussão nesse nível. Nós já tivemos, enfim, eu já participei de três teleconferências com um grupo menor de países, de ministros do exterior de alguns países, a maioria deles também são membros do G20. E pareceu que é muito útil esse tipo de coordenação para que os países, em primeiro lugar, compartilharem aquilo que estão fazendo para a contenção. É sempre útil saber as ideias, as políticas que estão sendo implementadas nos outros países. Inclusive, no Itamaraty, nós queremos que nossos postos no exterior fiquem sempre atentos e nos passem para a gente fazer uma tabela de, digamos, boas práticas, práticas que estão sendo implementadas de contenção. Por exemplo, a Coreia tem muito sucesso na contenção do vírus. Foi um país inicialmente mais atingido, mas já diminuiu muito a incidência. Então, compartilhar essas práticas é uma coisa importante. Nós também temos, acho que, excelentes práticas a compartilhar. Isso é uma dimensão. Outra, muito importante, no CIE do G20, que é um órgão que nasceu, basicamente, se tornou, digamos, ganhou a relevância que ele tem hoje na crise econômica de 2008. Então, é um órgão que tem uma vocação econômica. Uma dimensão importante que estamos discutindo no G20 é o impacto econômico de toda a situação gerada pelo vírus, como que a gente pode minimizar o impacto sobre a economia mundial. Isso é bom que haja uma coordenação. É óbvio que todos os países estão sendo atingidos, mas é importante minimizar isso em termos de manter o nível de emprego, manter minimamente o nível de atividade. O Brasil, como vocês sabem, tem tomado medidas muito importantes com isso. O presidente já anunciou, o ministro Paulo Guedes já anunciou. E é importante que a gente mostre isso para os outros países, porque os outros países também mantenham, na medida do possível, políticas de manter a demanda, de manter o consumo. Claro, grande parte está sendo afetada, mas manter o estímulo para que o impacto seja menor. Então, manter a demanda global minimamente aquecida, minimamente funcionando, isso é algo que pode, deve ser discutido no G20. Então, nos parece que seria uma teleconferência muito importante, sim. Ministro, deixa eu aproveitar, por favor, a sua disponibilidade de estar conversando agora exclusivamente com a gente aqui, CNN Brasil, desses brasileiros que estão fora, tentando voltar para casa. Existe o registro de algum deles estar doente, de algum deles ter pegado a doença, o novo coronavírus? Não, até o momento não, que eu tenho chegado, não. E esperasse que nem continue assim, né? Mas no momento não temos nem o registro nosso. Ministro, até o longo dessa programação especial, a gente estava conversando com diversos brasileiros que moram em outros países e também de pessoas que estão tentando voltar para a sua terra natal. Uma coisa que a gente se preocupa muito é a questão da quarentena. O que as pessoas estão fazendo? O que elas podem fazer? Ainda mais pessoas longe das suas famílias, longe das suas casas. Há algum tipo de acompanhamento aí do Ministério, de tanto psicológico como também para cuidar da saúde mental dessas pessoas? Vocês estão falando, calma, a gente vai pegar vocês, a gente vai resgatar, só precisa de paciência. Está feito esse trabalho de acompanhamento? Olha, a gente tem que se concentrar na questão operacional, né? De conseguir os voos, conseguir os transportes. Nós já fizemos, no caso dos países vizinhos, às vezes, transporte terrestre. Algumas pessoas, por exemplo, que estavam na Argentina com dificuldade de sair, a gente já conseguiu. Não tinha problema nenhum porque a restrição argentina não se aplicava a isso, mais ou menos. Algum problema de fronteira. Só para dar um exemplo aqui. Então, a gente tem que se concentrar nessa questão operacional, antes de tudo. E estar atento para, acho que, as situações brasileiras que estão ficando sem dor de ficar, né? Para não poderem mais ficar em hotel. Isso, como eu digo, é limitado a capacidade que nós temos de prover para esses brasileiros alguma assistência. Tem também o fato, quer dizer, a nossa rede de embaixados e consulados, que o maior que seja, ela, enfim, não é, não tem um consulado brasileiro em cada cidade, né? Óbvio, então, em muitos lugares não há consulado próximo. Então, essa interação direta é, muitas vezes, difícil, né? Então, eu diria que essa parte psicológica, que obviamente é fundamental, a nossa contribuição é essa que nós temos procurado passar, que eu tenho procurado passar, às vezes, etc., de que nós estamos fazendo tudo, de que ninguém será esquecido, que as pessoas, dentro das dificuldades, fiquem o mais confiantes possível, que tenham confiança, que tenham esperança, de que brevemente vão conseguir voltar para casa. Eu acho que a nossa contribuição psicológica, se eu posso dizer assim, é por essa nossa ação incessante aí, de conseguir os voos, de conseguir o repatriamento. Brasília, quer fazer mais uma pergunta? Oi, ministro, é o Caio Junqueira aqui de novo. Eu queria fazer uma pergunta sobre os acordos comerciais, de que maneira o coronavírus impacta ali o andamento desses acordos que o Itamaraty tem feito com outros países, principalmente o acordo do Mercosul com a União Europeia, né? Que é tido, considerado como o grande feito aí dessa gestão, né? Isso. Em todas as medidas que têm sido tomadas, por exemplo, na América do Sul, sempre com a tentativa de não prejudicar o comércio. Isso, na medida do possível, nós estamos procurando manter. Que o trânsito de mercadorias permaneça o menos afetado possível. E com o respeito do mundo, também, claro, aí depende do transporte marítimo e aéreo, né? Sobretudo marítimo. O importante é que todos os países, aí vem a importância, por exemplo, do G20, né? Se coordenem para que o comércio marítimo seja o menos impactado possível, né? E também por via aérea. Isso, enfim, é fundamental para manter, como eu dizia, a demanda mundial no nível mínimo para permitir que o impacto não seja tão severo. Mas isso depende muito de coordenação mundial e que haja um compromisso de manter as linhas, né? As linhas marítimas, as linhas aéreas. Claro, o comércio de mercadorias. E as negociações de novos acordos em curso, claro que elas ficam, de alguma maneira, prejudicadas, porque já não é possível fazer, em muitíssimos casos, as reuniões essenciais de negociadores, que são essenciais para ir tocando as negociações. Mas também, na medida do possível, se mantém reuniões por teleconferência, por videoconferência. E com a União Europeia, por exemplo, a negociação já foi concluída no ano passado, como você sabe. Estamos na reta final da revisão jurídica dos termos propriamente do acordo. Isso estava bem avançado. É claro que com todo mundo tão dedicado ao redor do mundo ao tema da contenção do coronavírus, às vezes sobra um pouco menos de tempo para isso. Mas esperamos que não seja um problema definitivo, que tudo se retome e volte num ritmo normal. As outras negociações que se concluam, a revisão jurídica da União Europeia, que se terminem as negociações que estão em curso com o Canadá, com a Coreia, com o Singapura. E que, portanto, essa nossa frente comercial não sofra. E acho que, através daí, poderíamos dar uma contribuição a minimizar o impacto econômico dessa situação que nós estamos vivendo, gerando confiança de que a vida vai voltar ao normal, de que o comércio vai voltar ao normal, de que os acordos voltarão a funcionar plenamente, novos acordos serão negociados. Temos também um compromisso com isso. Acho que assim que passar o pico dessa questão do dia, claro que a gente não quer pensar muito, porque a gente está tão preocupado com o hoje, né? Mas assim que passar esse pico, essa agenda comercial tão intensa que nós temos, certamente vai ser um dos elementos importantes para voltar a termos o crescimento que nós estamos estruturados para ver, e não só no Brasil, mas ao redor do mundo. Ministro, até eu gostaria de reforçar aqui com você, eu gostaria de saber se você fez o teste para o coronavírus, porque você estava também na comitiva do presidente Jair Bolsonaro. Chegou a fazer o teste e o resultado deu? Isso, duas vezes, duas vezes negativo. Perdão, falhou a ligação? Fizeste duas vezes? Fiz duas vezes o teste e duas vezes deu negativo. Para a gente poder fazer um apanhado final aqui, só para reforçar, ministro, antes de encerrar a nossa ligação, para quem está assistindo, então, todo brasileiro que estiver fora do Brasil e precisar solicitar esse serviço com o Ministério das Relações Exteriores, é só acessar o site do Ministério, certo? Tem uma planilha, é isso? Isso, isso é o fundamental. É acesso dentro do site do nosso Ministério, lá tem telefones para a pessoa ligar, dependendo da região, do continente que estiver, liga, fala da sua situação, onde está, em que condições se encontra, e se essa pessoa ainda não estiver nas listas que nós temos, ela entrará na lista e passará a ser informada sobre quando que haverá a boa, quando que haverá a repatriação. Obrigado, então, ministro, pelas informações.